Alex, eu estou aqui na Avenida Margarita, no bairro da Cidade de Deus, onde um homem, um homem foi espancado por moradores no momento que ele estava roubando algumas pessoas que estavam caminhando aqui pela Avenida Margarita. Os populares pegaram esse homem, amarraram ele e começaram a espancar, né? A gente tem que arrepia! Isso é só massagem isso aí! Graças a Deus, esse homem não foi morto pelos populares. Algumas pessoas que estavam passando no local ligaram para a polícia. A polícia veio até o local, retirou as pessoas que estavam espancando esse homem, como você pode ver aí nas imagens, e levaram esse homem até um hospital. E logo após ele ter sido levado ao hospital, levaram ele até a delegacia aqui no bairro da Cidade de Deus.